Música Fala manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin, dessa vez não é uma skin nova, é a skin do Maverick, essa skin aqui. Eu já achava ele muito, muito bonito, cara, eu comprei ele quando ele lançou e agora a Epic adicionou esses dois estilos pra ele que ficou muito lindo, cara, ficou muito da hora. Ele tem esse estilo aqui preto com o capacete e tem o mesmo estilo só que sem o capacete, a jaqueta dele ficou muito, muito linda, ele ficou muito mais discreto do que ele já era, porque, sei lá, todo preto assim, cara, ele já é uma skin simples, ele tem um estilo bem da hora, uma roupa bem da hora e agora ficou melhor ainda. Ele é uma skin épica, custa 1500 V-Bucks, eu acho um preço bom pra ele, ele não é tão caro assim, dá pra comprar de boa. Ele vem com essa mochila aqui, que é a Rancorosa, eu acho uma mochila bem legal, porém com esse novo estilo dele não combina, eu acho que não combina tanto, eu prefiro mais ela com estilo normal. Então, eu vou tá mostrando ele pra vocês sem ela mesmo, porque a intenção é mostrar mais o estilo novo, a skin todo mundo já conhece. E ele também tem a versão feminina, que é a Sombra, eu achava ela feia, nunca gostei dela, tanto que eu comprei ele e ela não, mas o estilo novo não tem como, cara, olha isso, assim que eu puder eu vou comprar ela, porque é muito, muito lindo. A jaqueta dela ficou muito bonita com essa cor, e se eu não conseguir comprar agora, eu compro quando eu voltar, mas é uma skin que ficou muito bonita, cara, a mochila dela também é bem simples. Mas é isso, eles tem essa picareta aqui também, que é a embreagem, eu não gosto dela, não é uma picareta que faz muito o meu estilo, e também não combina com os estilos novos deles, então não vou mostrar ela, vou tá mostrando pra vocês ele com outra. Lembrando, se você não me apoia na loja de itens, meu código de criador é o código MARCONDS, você me ajuda muito, muito usando esse código. A cada 14 dias ele expira e sai do seu jogo, e você tem que vir aqui adicionar novamente, e é isso. É, eu vou mostrar ele aqui pra vocês, vai ser em mochila, como eu disse, porque a mochila não fica muito legal nesse estilo. Vou tá mostrando ele com uma picareta cravejada, que, sério, nesse estilo eu acho que vocês não vão encontrar uma picareta que fique melhor com ela, com ele, quer dizer. Eu achei que ficou muito, muito perfeita, cara, combinou totalmente, ela é simples, ela é discreta, combina com essas partes brilhosas que ele tem na roupa. E é isso, o envelopamento eu vou tá usando aqui o bicho papão, que é o do John Wick, também fica perfeito com ele. Então, é isso, manos, eu vou puxar lá pra gente ver ele em game, e já volto. Então, manos, cheguei aqui, esse é ele em game, e cara, olha isso, que skin linda. Essa calça preta, jaqueta preta, jaqueta dele eu sempre achei muito estilosa. Essa cobra nas costas metálica também, com esse estilo metálico, igual ele tem ali nos braços, ficou muito, muito da hora, cara. E fora que eu achei ele um personagem bem legal também, esse cabelo dele é bem da hora. Essa é a picareta que eu falei pra vocês, olha isso, como ela combina perfeitamente com ele. Ela é uma picareta leve, é uma picareta simples, achei que ficou muito, muito boa com ele, eu gostei demais quando eu coloquei. E vou pegar aqui uma arma pra gente ver como que ele é mirando e como que o envelopamento fica, vou pegar a Scar que dá pra ver melhor. Esse é ele mirando em pé, e esse é ele mirando abaixado. É totalmente simples, cara, não vai tapar nada da sua mira, porque ele não tem nada demais, é só ele mesmo, normal, com uma roupa normal. O envelopamento bicho-papão ficou muito legal com ele, é um envelopamento todo preto, discreto, combina com a roupa dele, fica bem bonito. Gostei bastante, agora bora ali pra mostrar pra vocês a movimentação dele. Lembrando, se você não me apoia, meu código de criador é o código Marcontos, você me ajuda demais. Então, bora lá. Bem de boa, bem simples. É uma skin que eu gosto muito, sério, eu tenho usado muito mais ele agora, eu já usava algumas vezes com ele com um estilo antigo, mas, sei lá, aquela cor não era uma cor que me agradava tanto, e agora ele é todo discreto assim, eu uso bastante, bastante mesmo, porque eu gostei demais. E é isso, manos, vou puxar ali pra gente ver ele com as mochilas e já volto. Então, manos, cheguei aqui, agora bora ver como ele fica com as mochilas. Várias mochilas combinam com ele, mas eu, como eu sempre digo, é... Skins que tem jaqueta ou esse tipo de blusa, assim, qualquer tipo de jaqueta, as mochilas não ficam tão legais. O Mr. Mullet, por exemplo, que é esse aqui, olha só, ele tem essa blusa e toda mochila que você coloca fica bem enfiada na blusa dele, fica muito pra dentro, fica muito bugada. E tem outras skins que tem jaqueta também, que não ficam legais com mochila, por exemplo, o Sterlino, ele tem esse colete aqui, não fica muito legal, e etc. O Dogo também, que eu mostrei no outro vídeo pra vocês, ele tem essa jaqueta também, fica estranho. O Codinome fica estranho. Então, essas skins com jaqueta, geralmente eu uso sem mochila, mas, enfim, bora lá. Katana do Lupino. Bolsa do Zenith. Asas da Luxo na cor dourada. Olha só, fica meio... Ah, não sei dizer, cara, fica estranho. Cor prata. Laço da líder da equipe de abraços. Olha só o que eu falei, fica pra dentro na jaqueta. Asas do Anjo Caído. Asas da Ark. Mochila do Raptor. Barbatana do Sr. Mordiscadinha. Bambu da Panda. Asas de Galo na cor branca. E na cor preta. Ficou bem legal até. Asas da Devastação. Asas do Anjo Congelado. Asas do Anjo Normal. Asas da Valkyria Vulcânica. Cadeado do Prisioneiro. Capa do Cão de Combate Vulcânico. Também ficou bem legalzinha, gostei. Capa do Magnus. Bolsa da Skin Feminina do Salve o Mundo. Bolsa do Robomira. Capa do Visitante. Mochila do Rex. Escudo do Cavaleiro Negro. Medidor do Supersônico. Bolsa do Voyager Sombrio. Também ficou bem legalzinha. Capa do S-King na cor dourada. Branca, preta e azul. Maleta do Coringa. Bolsa do Corvo Congelado. Ficha de Ouro. Escudo da Cavaleira Rubra Congelada. Escudo da Cavaleira Rubra. Mochila da Bombardeira. Mochila do Assassino. Fica bem linda com ele, eu gostei bastante. Essa é uma mochila que eu gosto muito, eu já disse pra vocês. Então fica muito da hora. Capa do Ragnarok. Motim. Cubo do Fogo Frio. Mochila da Skin Masculina do Salve o Mundo. Bolsa do primeiro pacote da Twitch Prime. Também ficou bem legalzinha. Combina com o detalhe em vermelho ali. Mochila do Deep Freeze. Bolsa da Vanguarda Escura. Tubo de Gás do Caçador dos Céus. Última Luz do Ruína. Tanque de Peixes do Leviatã. Escudo do Algos. Guitarra da Powershord. Saco de Pirralhos do Krampus. Cuco do Quebranoses. Mochila da Viúva Negra. Também fica bem legalzinha. Mochila do Senhor das Estrelas. Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween. Mochila do As dos Alpes. Caixa de Som do Mr. Mullet. Boia do Salva-Vidas. Biscoito da Skin da Biscoita. Asas de Morcego. Paraquedas do Wingman. Bolsa do Artilheiro Estelar. Bolsa de Guloseimas da Zoe. Bolsa de Dinheiro da As. Balão de Lhama da Skin Masculina dos Palhaços. Balde de Ferrugem. Balão de Ônibus de Batalha da Skin Feminina dos Palhaços. Bolsa dos Astronautas. Bolsa Prática da Vega. Aqui na cor vermelha. Amarela e verde água. Cofre do Pilantra. Camaleão. Capa do Venturion. Capa da Chapeuzinho. Capa da Bela Dona. Capa do Vampiro. Bem legal. Mochila do Agente Corrupto. Ficou bem legal também. Gostei. Mochila da Peste. Bolsa do segundo pacote da Playstation Plus. Disco Galáctico do Galaxy. Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota. Cubo de Gelo do Trog. Ovo de Páscoa da Skin do Coelho Rosa. Escudo do Cobalto. Mochila do Marreta. Mochila do Mago. Caixa de Pizza do Tomate. Dragão. Churiquem do Pé de Neve. Festa na Piscina. Batata Frita do Hamburgão. Gato Robô. Hamster. Máscara de Batalha do Xamã. Cachorro de Madeira. Luz Lunar do Luminus. Lobo. Keitar. Katani Kunai do Kenji. Instável do Bombito. Hora do Rango do Dogo. Bem legalzinho. Gostei. É uma das minhas mochilas favoritas. Eu gostei muito dessa mochila. Bolsa do Hassivate. Girassol da Skin Masculina dos Espantalhos. Mochila do segundo pacote da Twitch Prime. Capa do DJ Lama. Orelhudo do Darko. Cachorro. Espadas da Pirata. Bolsa do Arquétipo. Raposa. A própria mochila dele, a Rancorosa. É uma mochila que eu gosto bastante. Ela é simples. Ela tem esse taco ali que é bem legal. Porém, com esse estilo dele eu achei que não combina muito. Sei lá. Alguma coisa não me agradou. Achei que não fica tão legal. Mas é uma mochila muito da hora. Jarra de pães da Eide. Mochila do Patrulheiro de Triagem. Presente Perfeito. Portal Mestre. Portal Fantasma na cor azul. E na cor verde. Mochila da Rebeldia. Boneco de Neve. Raspadinha. Respirador. Retaguarda. Biscoito dos 14 Dias de Fortnite. Shuriken de Diamante do Esterlino. Combina com o estilo dele. Fica bem legal. Skate. Mostrar aqui no estilo preto, que é o melhor. Fica muito legal com ele. É bem o estilo dele. Suturina da Renda. Asa Fragmentada da Sonho. Abacaxi Musical. Xereta do Detetive. Violão do Maluco Beleza. V6. Trevo Verde do Passageiro Sortudo. Mochila do Atacante do Cume. Tampa de Lixo do Reaproveitado. Barril e Butim na forma de Barril e na forma de Mapa da Âncora. Bolo de Aniversário. Bolsa da Caveirinha na forma de Caveirinha e na forma de Coração. Bolsa do Coelho do Saltimbanco. Bolsa do Peixoto. Bolsa do Tumulto. Bolsa da Mestra Maki. Coração Doce. Bolsa da Dark Bomber. Mochila Embananada. Mochila Carbono do Quinto Pacote da Playstation Plus. Lhama de Cristal na Cor Branca. Vermelha e Verde. A vermelha até que combinou um pouco. Globo de Discoteca. Bolsa da Air Heard. Escudo dos Cavaleiros. Os dois são iguais, como eu já mostrei pra vocês. Naja. Bolsa da Psyon. Mochila do Hipernova. Mochila Padrão. Pequeno Kevin. Mochila Precisão. Paraquedas do Maximilian. Mochila da Lançadora. Girassol. Mochila do Pacote Afivelado. Mochila do Bastão. Bolsa do Reflexo. Notebook da Perita. Calculadora do Quarto Pacote da Playstation Plus. Bolsa da Trajetória. Raquete de Tênis da Voleadora. Guirlanda de Combate. Mochila da Trilha. Pote de Ouro. Mochila do Pacote Afivelado. E por último, mais uma mochila do mesmo pacote. Então é isso, manos. Como eu disse pra vocês, não tem muita coisa assim que fica legal com ele. Mas até tem umas mochilas ali que dá pra usar. Umas mochilas bem legais que combinam com ele. Mas como eu disse, eu prefiro usar ele assim, porque é bem mais bonito. Então foi isso, manos. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. Falta muito, muito pouco, menos de 70 inscritos pra gente chegar em 2000. Lembrando, se você não me apoia na loja de itens, meu código de criador é o código MARCONDOS. Você me ajuda demais usando ele. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!